Salmos capítulo 58 A sorte dos ímpios Acaso falais vós, deverais, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes do coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deverás a uma recompensa para o justo, deverás a um Deus que julga na terra. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.